No Brasil existem quase mil escolas com nome de ex-presidentes do período da ditadura militar, uma injusta homenagem a pessoas ligadas a repressão, torturas e mortes. Para mudar isso, a CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, lançou uma campanha. O objetivo é lembrar pessoas que foram perseguidas por um regime que caçou direitos individuais, coletivos e políticos. A campanha da CNTE lembra as tristes histórias da ditadura no Brasil e propõe um movimento nacional pela substituição de nomes de escolas públicas que homenageiam ditadores, datas e agentes ligados ao regime. Acho que as escolas têm que fazer o debate. Elas têm que saber por que aquela escola chama Castelo Branco, ou Figueiredo, ou Gás, ou qualquer um deles, ou qualquer outro agente da ditadura, e discutir, e debater quem foram aquelas pessoas. As crianças de hoje nem sabem o que foi o golpe de 64, e precisam saber, que é para poder não deixar que se repita no nosso país isso. A escola estadual senador Filinto Miller fica no centro de Diadema, no ABC. A maioria dos alunos desconhece o homenageado. Poucos ligam Filinto Miller à repressão e à arena, partido de sustentação da ditadura militar. Você sabe quem foi o Filinto Miller, que homenageia a escola? Não. Tenho a ideia? Você tem? Não. Também não? Nem discutiram na escola quem é? Já, mas eu não lembro. O que dizem é que ele foi um ditador, ou coisa do tipo. Uma coisa que não era coisa boa, né? Filinto Miller foi um torturador, e ele foi muito mal com as pessoas. O que você acha de ter o nome de uma escola com uma pessoa que torturou pessoas? Olha, escola. Ah, eu não acho legal, não. O que você acha de mudar esse nome? Melhor. Melhor. Porque não passa uma boa impressão você ter o nome de uma pessoa ruim numa escola. Uma escola deveria ter uma imagem positiva. Não assim. É. Não isso. O que você acha de uma escola que tenha o nome de uma pessoa que não é legal? Tiveram heróis bons no Brasil também. E devia ter o nome de alguém, assim, importante, alguém que ajudou na revolução. Em São Paulo, o deputado Adriano Diogo elaborou um projeto de lei que propõe a mudança de nome de duas escolas do Estado. A Jair Romeu, em Bauru, e a Filinto Miller, em Diadema. O Filinto Miller foi o cara que entregou a mulher do Prestes, a Olga Benário, para os campos de concentração, para ela ser assassinada. E a outra é o caso do Jair Romeu, que era um grande torturador, o cara que atuava na área de medicina legal, foi para Bauru, se aposentou lá e deram o nome dele, que era um bandidaço, e esse é um consenso lá em Bauru, que precisa tirar o nome do cara. Não está tendo resistência na Assembleia? Não, pelo contrário. Aprovação total. Esse professor de geografia da escola Senador Filinto Miller gosta da ideia da mudança de nome. Uma pessoa que foi tão cruel na época, na década de 30, durante a guerra, uma pessoa que foi tão cruel, não seria tão válido manter o nome dele, homenageá-lo, na verdade, com o nome de uma escola. Eu não acho justo. E até os alunos, depois de saberem que o homenageado foi uma pessoa ligada à ditadura, também aprovam a iniciativa. Eu trocaria e colocaria o nome de alguém que fez alguma coisa boa aqui em Diadema, por exemplo, que infundou. Eu, por exemplo, colocaria o nome de Cazuza, de Renato Russo, alguma coisa assim do tipo.